Bom, aí na página 210, ele coloca logo pra gente uma fotografia da Terra, né? Do planeta Terra, como que ele é, como que é a superfície dele. E depois... Fica abaixo. Fica abaixo? Pra mim fica abaixo da pessoa, tá abaixo logo. Vê se você consegue pintar aí no seu... Você tá no celular ou tá no computador? É assim que tem a ideia de rígido. Não é não, tá? Todos os pontinhos. Pra mim tá bom. Certo. Aqui tá no máximo, eu coloquei no máximo. Então só no meu celular tá ficando ruim. Bom, aí do lado do... Vou tentar chegar um pouquinho mais perto do celular. Do lado do planeta Terra, nós temos... Deixa eu chegar um pouquinho pra trás pra eu aparecer bem. Nós temos aí um gráfico. Alguém sabe me dizer qual é o nome desse gráfico? Qual é o tipo desse gráfico que tá aí do lado do planeta Terra? Eu chamo isso aqui de gráfico de pizza. Isso aí, gráfico de pizza. Muito bem. Então eles representaram aí a porcentagem da quantidade de água e de sogo da Terra através de um gráfico de pizza. Esse gráfico redondinho a gente chama de gráfico de pizza. Então a gente tem aí, ó, a parte que a gente estava estudando, que é a parte do solo, que corresponde a 23% e temos a parte de água, a parte líquida da Terra, que é composta por 77%. Então a gente já tinha comentado que, embora o planeta, ele se chama Terra, a gente tem uma quantidade de água muito maior do que a de Terra, né? E nesse gráfico a gente comprova isso. 77% do planeta é formado por água, então a gente vai ver que desses 77% são essa água formada pelos mares, pelos oceanos, pelos rios, pelos lagos, pelas lagoas, né? Isso tudo forma esses 77%. E os outros 23% de solo, né? A parte terrestre. E aí, nesse desenho da Terra, a gente consegue identificar bem isso. Toda essa parte azul é a parte da terra, da água, desculpa. E toda essa parte verdezinha e marrom é a parte do solo. Aí tem também umas coisinhas brancas aí no desenho da Terra. Alguém sabe dizer o que é? O que é esse negócio branco? Então, alguém sabe dizer o que é? Nuvem! Isso! Muito bem, Nathalie. Isso aí. São as nuvens, tá? Então a gente tem aí a parte azul, representada pela água, a parte verde e marrom, representada pelo solo, que nesse caso aí está mostrando os continentes, né? E a parte branca, que são as nuvens, tá? Até aí nesse desenho, todo mundo entendeu? Sim, sim. Essa parte é bem tranquila, né? Bom, aí ele pede, ó, no número 1, para a gente pensar numa situação, tá? O que você pode dizer a respeito da cobertura da superfície terrestre? O que a gente pode notar só de olhar o planeta Terra? Que tem um composto por mais água do que o solo. Tem um formato arredondado? Tem um composto por mais água do que o solo. Isso, muito bem, que a proporção de terra... E até hoje me perguntam, me falam que a minha terra é maior. Do que a proporção de terra, até porque a gente fez essa comparação no gráfico, né? O gráfico mostra isso, tá? Se a gente pudesse dividir, né, a terra em quatro partes, como está aí, três quartos seria de água e um quarto de terra. Então, tem muito mais parte de água do que partes terrestres. Embora o nome do planeta se chame terra, né? É até meio que contraditório. Tem mais água, mas a gente chama de planeta Terra. Deveria ser planeta água, né? Tem muita água, mas... Essa água é a questão. Certo? E a mãe. Tudo depende do costume. Tudo depende do costume, tipo... Se a gente tivesse acostumado a ele sempre a chamar de água, não ia ser estranho. É, exatamente. Bom, aí embaixo nós temos mais três figuras. Agora, para mostrar como essa água pode ser encontrada no planeta. Richard, desliga seu microfone. Ele não está ligado. Está assim. Bom, aí nós temos aí, ó, na figura A, uma imagem de um iceberg, tá? Então, a gente tem uma grande concentração de água no estado sólido, né? Depois a gente tem aí a imagem B, que são as cataratas, uma grande quantidade de água no estado líquido. E depois a gente tem a imagem C, que é uma fonte termal. Alguém sabe me dizer o que é isso, fonte termal? Não são aquelas águas que ficam soltando vapor para cima? Isso, isso aí, muito bem. É uma região, né? Onde a água, ela tem uma grande concentração de vapor. Então, isso é quente. Tá? Por isso que está meio enfumaçada aí, para mostrar para a gente o vapor. Então, o que que está querendo mostrar nessas três imagens? Os estados físicos da água. A água pode ser encontrada no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. A gente já estudou isso. Tá? A gente só está relembrando. Então, ele dá três exemplos de três lugares diferentes, aonde tem água e para a gente observar que essa água, ela pode ser encontrada em locais diferentes, em estados diferentes também. Na letra A, estado sólido. Na letra B, líquido. E na letra C, o estado de vapor, que é o gasoso. Tá? Bom, aí ele pede para a gente pensar isso, no número dois. Quais são os principais estados físicos da água em cada um dos ambientes apresentados acima? Na imagem A, o estado líquido, o estado sólido. Na imagem B, o estado líquido. E na imagem C, o estado de vapor ou estado gasoso. Certo? Bom, aí embaixo, nesse finalzinho do parágrafo, nós temos... Duas linhas para marcar. Vê se vocês conseguem ver aqui no meio, ó. Aqui embaixo. Tem a palavrinha três aqui no cantinho. E depois nós vamos marcar as duas últimas linhas. Vai ficar assim, ó. Três estados físicos. Sólido, líquido e gasoso. A presença de água no estado líquido é uma das condições essenciais para a existência de vida na Terra. Vamos marcar esse finalzinho aí do parágrafo. Então, aqui na Terra, a gente tem todos os seres que a gente conhece por conta da existência dessa água. Então, quando os cientistas estudam os outros planetas, a primeira coisa que eles tentam procurar nos outros planetas é a presença de água. Porque, como aqui na Terra, para a gente existir, a gente tem que ter água, então, eles partem do princípio de que, para que existam outros... Qual a página, Davi? Página 210 do módulo 3. Então, eles partem da seguinte ideia. Bom, se aqui na Terra a gente tem vida e, para ter vida, tem que ter água, então, se eu vou procurar vida em outro planeta, eu vou começar logo procurando pela existência de água. Porque, se eu achar a água, provavelmente eu possa encontrar algum ser nesse planeta. Então, é a primeira coisa que eles buscam é a existência de água. E aí, depois, eles vão em busca também de seres vivos. Até então, não se achou vida em nenhum outro planeta, a não ser o planeta Terra. Só que esses estudos, eles demoram bastante. Então, os cientistas, eles precisam de muitos anos até chegar a uma conclusão. Então, eles já estudam os planetas, de modo geral, mas mais Marte, que eles estudam, porque está bem próximo da gente, eles já estudam já há bastante tempo, tá? Para tentar chegar a uma conclusão, ok? Então, fechamos aí a página 210. Agora, vamos para a 211. Nessa página 211, vamos prestar atenção, porque a gente tem algumas coisas para marcar. Tem bastante coisa importante aí nessa página, tá? Página 211. Podemos observar a água no estado líquido em diversos ambientes da Terra, como em rios, lagos, mares e oceanos, bem como em diversas situações cotidianas. Já a água no estado sólido pode ser observada, geralmente, em ambientes onde predominam baixas temperaturas. Ou seja, se a gente sabe que a água no estado sólido é a água congelada, para ela ser congelada, ela precisa estar numa temperatura baixa. Geralmente, abaixo de zero, tá? Quando a gente pega uma água da torneira e a gente coloca numa forminha de gelo e coloca no congelador, ela só vai começar a congelar quando ela atingir uma temperatura de zero graus ou menos de zero, tá? Enquanto ela não tiver essa temperatura, ela vai continuar no estado líquido, ok? Ó, o tio Gilberto tá chamando a atenção de vocês. Eu já tinha chamado a atenção anteriormente, igual semana passada. Tá vendo? Aí, o tio Gilberto tá chamando a atenção de novo. Semana passada eu já tinha conversado com vocês. Hoje eu iniciei a aula conversando com vocês. Então, vocês conversando no chat. Aí, não vai entender, não vai conseguir fazer o dever. Bom, aí ele fala, ó, dessas temperaturas baixas, aonde nós encontramos essa água no estado sólido? As geleiras, a neve, os icebergs e as calotas polares são exemplos de água no estado sólido. Tá? Então, na página 210, a gente tinha um exemplo do iceberg. Aqui na página 211, ele já cita outros exemplos. Ele cita a neve, a geleira, as calotas polares. Tudo isso é uma representação da água no estado sólido. Aí, ele continua, ó, em nosso cotidiano, nem sempre notamos a presença de água no estado gasoso nos ambientes em que frequentamos. No entanto, ela está presente na atmosfera terrestre em porções variáveis. É a quantidade de vapor de água existente na atmosfera que determina a umidade do ar, por exemplo. Aí, eu não lembro que aula que foi, que vocês citaram, teve um aluno que citou, que quando a gente faz o arroz, eu não sei se foi Yasmin, agora eu não lembro, que quando a gente faz o arroz... Foi assim. Foi, então, a gente consegue perceber que quando o arroz, ele está cozinhando, ele tem a presença da água ali, mas que depois a gente nota aquela fumacinha, né, subindo. E aí, se a gente deixa esse arroz por muito tempo ali, aquela água vai secar, né? Aonde ela foi parar? Ela foi parar na atmosfera, certo? Mesma coisa quando a gente coloca uma água para ferver. Colocou lá a água na chaleira para ferver, né? E aí, se a gente deixar muito tempo aquela água ali, a gente já não vai mais encontrar a água. Brian, página 211 do módulo 3. Estamos iniciando o módulo 3 hoje. Então, a gente já não vai mais encontrar aquela água ali. Por quê? Porque se ela ficou muito tempo ali, ela se deslocou dali e foi para a atmosfera. Aí, da atmosfera, ela para lá nas nuvens, por isso que na página 210 mostra as nuvens no planeta Terra. Essa água, esse vapor, ele vai parar lá nas nuvens. As nuvens se carregam com essa água. Quando elas ficam bem carregadas, elas se desprendem, ou seja, chove. Aí, volta a água para o planeta novamente, para a superfície onde nós estamos, tá? Bom, eu sei que não tem muito a ver com a água, mas tipo, o céu lá no espaço, é tipo o céu escuro, né? Só como se fosse de noite, já. Sim, sim. E como é que ficou daí ficar claro e escuro, é por causa que o sol rebate no céu e... Isso, isso. Eu era pequena, achava que era aqui. A gente estudou o movimento de rotação e translação, não foi? Caiu até na prova, lembra? Então, pela presença do sol... Oi? Pedro não tá conseguindo mais entrar na aula. Não tá conseguindo? Ele falou que o dele saiu sozinho, não entra mais. Pede pra ele assistir com a irmã, então. É. A irmã dele tá na aula. Pede pra ele ficar vendo com a irmã. Então, o que que acontece? Vai ter uma parte, até no nosso livro mostrou, que vai ser iluminada pelo sol e a outra parte não, né? Então, pela presença desse sol, a gente consegue demarcar os dias e as noites, que foi o que a gente estudou no movimento de rotação, tá? Só que, quando a gente tá no espaço, aí sim, lá é muito escuro, tá? Então, a gente não consegue ter essa demarcação dos dias e das noites, tá? Entendi. Bom, aí nós temos aí, ó, um... Tipo que um gráfico também, só que um gráfico mais moderninho, né? Mostrando a proporção de água na Terra, tá? Então, em vez de ele fazer o gráfico de pizza ou um gráfico de colunas ou um gráfico de linhas, ele fez... Como ele quer mostrar a proporção de água que tem no planeta, ele fez um gráfico todo de gotinha, tá? Pra representar essa quantidade de água, tá? E aí ele comenta, ó... Se a gente levar em consideração 100% da Terra, do planeta Terra, no caso aí, dividido em 100 partezinhas, em 100 gotinhas, aí tem 100 gotinhas. Se a gente levar em consideração essas 100 gotinhas, cerca de 97,5%, ou seja, 97 gotinhas e meia são de água salgada, estão nos mares e nos oceanos, tá? Então, a gente não consegue utilizar esse tipo de água. Fala, Isabel. Se o Pedro vai botar lá na TV, aí você não consegue responder, causa que ele não está com a responder pela TV. Ah, tá bom, tá. Então, ó, nós temos aí 97 gotinhas e meia, tá vendo que uma está pintadinha, só a metade? 97 gotinhas e meia representando a água salgada dos mares e dos oceanos. Essa água a gente não consegue aproveitar, não consegue utilizar. Somente 2,5% da água é água doce, que a gente encontra onde? Nos rios, nos lagos, nas geleiras, né? Na atmosfera, no lençol subterrâneo, tá? Esses locais são locais onde tem a água doce. Aí, sim, nós conseguimos aproveitar essa água doce. Só que nem toda ela, né? Porque na geleira ela está no estado sólido, a gente não consegue aproveitar. Qual é a parte desses 2,5% dessas duas gotinhas e meia que a gente vai aproveitar? Aquela que estão nos rios e no lençol subterrâneo. Na atmosfera, quando ela vem através da chuva, aí também a gente até consegue aproveitar, tá? O que o livro está querendo mostrar com esse gráfico aí de gotinha? Que, embora o planeta Terra tenha 77% de água e 23% só de solo, esses 77%, nem todo ele a gente pode aproveitar, porque a maioria dele é de mares e oceanos. A gente não consegue aproveitar essa água salgada. Já existe até uma pesquisa, né? Que alguns cientistas estão fazendo, para caso no futuro, né? Acabe a água doce, que é a água que a gente utiliza, que eles consigam transformar a água salgada, a água do mar e do oceano, em água doce, que é um processo chamado de dessalinização. Não sei se vocês já ouviram falar esse termo, dessalinização. Só que é uma técnica muito cara ainda, tá? Alguns cientistas lá fora já estudam essa técnica, só que sabem que se for executar, se for preciso futuramente, se a água doce futuramente acabar, e for preciso transformar a água salgada em água doce, vai ser um processo muito caro. Então, por isso que a gente precisa economizar para não faltar um dia, tá? Tá bom, Pedro. Conseguiu colocar? Tá bom. É porque, tipo, se a gente vai pensar, se só para fazer água doce, se só para transformar água doce, mais o que a gente beber, já custa muito. Imagina uma água salgada. Tem que tirar o sal, fazer um monte de coisa. Isso, é um processo bem demorado, né? E tudo que é demorado, há gastos, né? Então, o Brasil ficaria, assim, numa condição bem desprivilegiada para poder transformar essa água salgada em água doce, tá? Iria gastar um valor bem alto, né? Para poder conseguir fazer essa técnica, executar essa técnica, tá? Bom, então, o que nós vamos marcar aí, ó? Nós vamos marcar o seguinte. Em cima desse gráfico de gotinha, tem a explicação do que está ocorrendo. Então, nós vamos marcar. Se considerarmos 100 partes de água do planeta, apenas 2,5 delas são encontradas em rios, lagos, lagoas, geleiras, chuvas, na atmosfera terrestre ou em reservas de água subterrânea. São os lençóis subterrâneos, tá? E o restante está presente nos mares e nos oceanos. Aí, ele fez uma legenda, ó. Então, marquem essa partezinha e vamos observar a legenda. Na água doce, a gotinha está azul. E a água, representada pela água salgada, a gotinha está branca. Para a gente entender que existe muito mais água salgada do que água doce. Certo? Entenderam esse gráfico aí? Eu achei bem bonitinho, bem original. Já que a gente está falando de água, né? Fazer um gráfico assim, todo com gotinha. Eu nunca tinha visto nenhum livro abordando dessa maneira, não. Essa é a primeira vez que eu vejo. Mas eu achei bem interessante. Então, só para a gente lembrar, toda vez que a gente for analisar a quantidade de água que tem no planeta, a gente vai usar aquele gráfico de pizza lá, da página 210. 77% da terra é formado por água e 23% formado de terra. Isso eu não sabia. Nátaly está falando que já existe navios na Marinha que já conseguem transformar essa água salgada para poder beber, né? Só existe dois barcos desse na Marinha, professora. Meu pai falou. Eu não sabia dessa coisa. Interessante. Agora, ele sabe como... O meu pai já usou esse barco. Mas ele sabe como que é feito esse processo dentro do navio? Sim. São máquinas. São máquinas que fazem isso. Sim, sim. Então, é o mesmo processo que os cientistas utilizam. Então, deve ser o mesmo processo de dessalinização. É como se fosse... Lembra na aula passada que a gente falou do destilador? Sim. O destilador, ele tira todos os sais minerais da água e torna a água uma água pura, sem sais minerais nenhum. Fala para que a água passe por vários filtros até chegar. Isso, isso. Esse processo de dessalinização é mais ou menos assim. Existe uma máquina que vai filtrando até retirar todo o sal. Só que no navio é feito de uma forma bem menor. Então, dá para ser feito isso. Agora, imagina a gente ter que transformar uma grande quantidade de água salgada em água doce. O valor, a despesa que isso vai causar é muito grande. Então, a gente tem que fazer a nossa parte tentando economizar o máximo. Durante o nosso dia a dia, durante o nosso cotidiano, existem diversas formas que a gente pode passar a fazer para a gente economizar essa água que é tão importante. Porque a gente está vendo aí gráficos que não é uma quantidade grande, é uma quantidade bem pequena. Embora a gente perceba que no planeta Terra tem uma concentração grande de água. Mas a de água doce que a gente precisa é uma quantidade bem pequenininha. Eu marquei em cima do gráfico que está cheio de gotinha. Está vendo que tem a explicação aí? Se considerarmos 100 partes de água do planeta, mais pequenas, 2,5 delas. São encontradas com rios, lagos, lagoas. Mas tem até oceanos. Miguel, desliga seu microfone. Miguel, está dando interferência. Bom, aí vem uma outra informação. A gente marcou a parte de cima do gráfico, mas a parte de baixo do gráfico também tem uma informação importante. Vamos marcar também. A maior parte da água existente na Terra tem grande quantidade de sais dissolvidos, tornando-se imprópria para o consumo humano. Marca isso aí. Aí nós temos mais duas fotos, mostrando a água dos mares e oceanos. Aí está mostrando uma praia, em Santa Catarina. E temos aí a água de rios, lagos, lagoas, sendo representada pelo rio Paraná. A primeira foto mostrando a água salgada e a segunda foto mostrando a água doce. Certo? Aí, em cima dessa foto, ele comenta, já que a gente marcou ali em cima, que a maior parte da água do planeta Terra tem uma grande quantidade de sais dissolvidos nessa água, ele mostra essa concentração. Na água salgada, tem mais ou menos 35 gramas de sais dissolvidos nela. Então, se a gente precisar fazer esse processo de salinização, leva um pouquinho de trabalho, porque tem 35 gramas de sais dissolvidos. Já na água doce, é bem pouquinho. É 0,5. É metade de uma grama. É bem pouquinho. Mas tem também uma concentração de sal dissolvidos aqui. É uma concentração baixa. Tá? Aí, o que que precisa fazer com essa água aqui do rio pra gente consumir? Quem sabe me dizer? A gente consome assim, direto do rio? Não, tem que pegar, tem que levar pro... Não. Tem que levar pro negócio lá que faz as máquinas e a máquina vai filtrar tudo, né? E vai dar pra gente ver. E vai fazer mais processo ainda. Qual é o nome desse lugar? Mas não, tem que ver. Esqueci agora. Esqueci agora, calma aí. Estação de tratamento, certo? Sim, mesmo. Inclusive, não sei se vocês viram o jornal hoje, né? Mas hoje, deu no jornal mais cedo, no jornal de seis horas, que a estação de tratamento daqui, que abastece Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí, ela está passando por um processo de... Acho que de manutenção. Eles vão precisar consertar alguma parte lá. E aí, toda vez que acontece alguma manutenção na estação de tratamento, né? De abastecimento, a gente corre o risco de ficar com abastecimento reduzido, tá? Então, por esses dias, a gente tem que economizar água pra não faltar água na nossa casa. Porque o abastecimento da água, ele é... Ou é reduzido, ou é até mesmo cortado, dependendo da manutenção que é feita. Então, hoje, já passou essa informação na televisão mais cedo, pra gente tomar cuidado e economizar hoje, amanhã, né? Geralmente, são dois dias, mais ou menos, que eles fazem a manutenção. E aí, depois, volta tudo ao normal. Então, quem mora em casa, com uma caixa d'água pequena, se não tiver cisterna, aí tem que economizar a água pra não faltar, tá? Essa foi a informação que deu hoje. Então, a gente tem que prestar atenção. Bom, aí vamos lá na 212. Essa 212 aí, a gente tem também um gráfico que também é de pizza. Observa lá. Lá em cima, ó. Aí, a gente tem um gráfico mostrando a distribuição da água doce na Terra. Tá? Esse gráfico é só falando da água doce. Toda vez que a gente tiver um gráfico, o título do gráfico vai ser sempre a... Como é que eu vou dizer pra vocês? É a representação do que está sendo analisado, tá? Essa representação do que está sendo analisado é falar do título do gráfico. Então, quando a gente olha esse título, quando a gente olha esse gráfico, a gente consegue perceber pelo título que nesse gráfico está representando a distribuição da água doce na Terra. Então, no outro gráfico, a gente viu a água doce e a água salgada. Agora, ele só pega a água salgada e mostra pra gente como que ela é distribuída, tá? Como ela é encontrada na natureza. Só água salgada, água doce. Isso, só da água doce, tá? Aí, ele deixou de lado a água salgada. Aí, ele colocou assim, ó. A grande maioria da água salgada... Tá como aí? A gente encontra aonde? Calotas polares e gelenas. Isso aí. Tá, então, nas geleiras e nas calotas polares, naqueles icebergs lá, que a gente viu na outra foto, né? Representam 68,9% da água doce. Ou seja, esse pedaço todo aí azul, a gente não consegue utilizar. Então, já perdemos aí, tá? Depois, ó, ele tem... A segunda parte maior é a verde, que representa a água aonde? Aonde ela tá? Caio, a gente tá na página 212, do módulo 3. A água subterrânea, debaixo... É, o subsolo subterrâneo. Isso, muito bem, água subterrânea. Isso, água subterrânea, né? Que são os lençóis subterrâneos. O lençol freático, tem um monte de nome, né? Tá debaixo do subsolo. Aí, de vez em quando, aparece na televisão também, que alguns lugares, principalmente aqui na região dos lagos, bem pertinho da gente, Araruã, Cabo Frio, Maricá, existem ainda muitas pessoas que utilizam a água do poço, que é essa água subterrânea aí. Só aquarema também, Tio. Aonde, Richard? Saquarema e Jaconé. Isso, saquarema também, também. Eu fui lá, Tio. Minha avó mora lá, né? Ela é Maricá? Ela usa a água do poço, mas não sei o que ela usa. Maricá, então, tem bastante também. Saquarema também tem bastante. Eu fiquei lá de sexto até ter... Com a vixe. É. Então, aí o que eles fazem para obter essa água? Eles furam o solo até uma determinada profundidade, geralmente, dependendo do lugar, às vezes 15 metros, às vezes 30, dependendo do local. E aí, quando eles furam, eles acham essa água que está lá na parte subterrânea, que é o lençol freático. E aí, coloca uma tubulação, né? Coloca um tubo. Aí, é conectada essa tubulação. Uma bomba. Aí, a bomba puxa a água desse lençol subterrâneo e joga para a caixa d'água. Aí, as pessoas usam a água normalmente. As pessoas só não costumam usar essa água para beber. Quando é para beber, costuma comprar água mineral. Então, quem mora em Maricá, quem mora em Saquarema, usa essa água para fazer um monte de coisa. Mas, para beber, compra aquele galão azulzinho, né? De 20 litros. E aí, a água sai meio... Tipo, nem que sai salgada. É que ainda tem um gosto. Você sente um pouquinho de gosto. Isso, ela é meio sal. É assim mesmo, é. A tia usa para quê mesmo? Para tomar banho, né? É, pode tomar banho. Pode ir para casa, lavar roupa. Pode fazer tudo. Só que, para beber, ela realmente tem um cheiro um pouco forte. E, às vezes, tem um gosto. Então, as pessoas compram a água mineral, no caso de beber, né? Não usam essa água. Na academia, a vó só tem aqueles... Bote de água. Aqueles negócios de água que eles funcionam agora. Isso, isso. Mas, dá para fazer tudo. Ela só usa aquilo lá para beber água. É, só para beber que geralmente compra, né? Porque aí, é caro, né? A água legal. É a coisa normalmente, ela lava as molhas plantas. Tudo lava pela água do lado do poço. Mas, para beber água, para ter café, o resto é todo, ela só usa a água do filtro. Água mineral. Isso. Tia. Ana Clara, quer falar alguma coisa, Ana Clara? Você já pegou as provas? Já, já. Até corrigi. A gente foi bem, Tia, gente? Foi bem? Foram, foram bem sim. Eu só tive dificuldade, um pouquinho, com algumas letras. Algumas letras. Nossa senhora, eu tive que fazer uma tradução, assim, hiper, mega, super. Eu tirei nota boa? Ai, Ana Clara, assim, de cabeça, eu não lembro. Mas, todos foram bem sim. Mas, de cabeça, eu não lembro. Sabe por quê? A tia da aula, para todas as turmas, eu corrigi... Alguém tirou nota vermelha? 300 provas, aí eu não lembro, de cabeça, a nota de vocês. Alguém tirou nota vermelha? Será que foram bem? Alguém tirou nota vermelha? É. Olha, teve sim, eu só não lembro se foi na turma de vocês. Mas, foram umas duas pessoas só. Ai, tô nervoso. Agora tô com medo. Mas, sabe quanto... Você sabe quanto que eles vão entregar? Olha, os professores vão entregar na escola segunda-feira. Aí, a tia Bete vai conferir os diários e vai mandar para a secretaria fazer os boletins. Aí, vocês devem receber algum comunicado para ir lá pegar as provas e o boletim. Ai, tô nervosa. De repente, na outra semana, acredito eu. Quem estudou no Brasil tá nervoso. Tipo, eu também. Não, 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 não foram bem. A maioria foram bem. Tá? Só para a próxima vez, tenham mais cuidado com a letra. Tá? A minha letra ficou... Tia, a minha letra ficou boa? Ai, não lembro, Ana Clara. É que eu tive... Eu tive dificuldade em algumas provas para corrigir, porque eu não estava entendendo o que o aluno queria dizer. Entendeu? Mas, no final, foram bem. Aí, quando eu primeiro faço de lápis, eu passo a caneta, que eu consigo melhorar a letra e tudo mais. Verdade. O tia, o tia, eu fiz de lápis primeiro, aí depois eu fiz de caneta. Eu apaguei e fiz de caneta. Ótimo. Então, tá bom. Bom, mas vamos voltar lá na aula. Aí, ó, nós temos o amarelinho, tá vendo? Temos o amarelinho, temos o roxinho, que tá bem fininho. Tá vendo? No roxinho, que quase não dá para ver aí no gráfico, só dá para ver porque a gente aumentou aí um pedacinho, tem uma porcentagem bem pequena, ó, 0,3, que são os rios e os lagos, que é exatamente essa água que a gente aproveita. E o amarelo são outros reservatórios, que é 0,9%. Tá? Então, é uma quantidade bem pequena que a gente consegue aproveitar dessa água da natureza. A gente tem menos água do que eu imaginava. A gente não pode desperdiçar. Tá escovando o dente? Fecha a torneira para escovar o dente. Vai lavar uma louça, fecha a torneira para ensabuar a louça, para economizar essa água e essa água limpa no e arralo baixo. Eu acho que já falei sobre isso, que aqui em casa, na casa da minha avó, a gente coloca a água num copo, numa garrafa e vai escovar o dente. Fica com a água na garrafa lá. Às vezes a gente troca a minha água para muito tempo. Quem mora em casa, eu moro em condomínio, em prédio. Então, às vezes é um pouco mais difícil da gente reaproveitar a água. Mas quem mora em casa dá para reaproveitar bastante. Por exemplo, a água, quando a gente vai lavar a roupa na máquina de lavar, a água da máquina de lavar dá para a gente reaproveitar para lavar um quintal, para dar descarga. Dá para aproveitar, porque tem água com sabão já. E aí dá para você reaproveitar. Quando você mora em condomínio, fica um pouquinho mais difícil de reaproveitar. Então, você tem que economizar. Em vez de reaproveitar, tem que economizar um pouco mais. Até porque não é só você que usa a água do condomínio. Todos os moradores... Minha prima também mora em condomínio. Aí ela também economiza bastante água. Tem que economizar mais. Meu irmão é casa. Mas aqui é minha casa com mais a casa de duas cheias embaixo. Então, você sempre tem que dividir a água e tudo. Mesmo que cisterna tudo, são três caixas d'água para uma cisterna. Então, a gente tem que usar muito pouca água. O máximo que a gente está economizando aqui. E aí, aqui em casa, o meu irmão, ele primeiro ensabora a louça toda para depois ele lavar. Já eu não. Eu primeiro ensabo o prato. E os talheres depois, eu lavo. Mas as duas maneiras estão certas. Se não deixar a torneira aberta, está certo. Bom, aí nós temos mais duas coisas interessantes. Uma aí na página 212, que é o cacto. Já viram essa planta? Minha avó pegou um monte. Colocou lá na plantação dela. Ela é bem interessante. Por quê? Como ela vive em regiões com pouca água, geralmente regiões de deserto, bastante seca, ela consegue absorver a água dentro dela. Então, quando chove, que é difícil chover na região onde eles são encontrados, quando chove, eles conseguem absorver a água dentro deles e aí eles ficam mais um tempão sem precisar de água. Tanto que se a gente cortar um cacto, a gente vai ver que dentro, ele é todo molinho, todo molhadinho, porque ele consegue guardar a água ali dentro, porque ele sabe que tem pouca água, que ele vive em um ambiente com pouca água. Quando ele consegue ter essa água, ele guarda para ele. Tia, minha mãe gosta muito de plantas, essas coisas. Aí lá na minha casa tem cacto. Tem cacto? Então, quando a gente tem cacto em casa, eu já tive um pequenininho também, um mini cacto. Eu ganhei de um aluno uma vez. A gente não precisa nem se preocupar em molhar ele toda semana, ou de dois em dois dias, de três em três dias, porque ele não gosta de muita água. Ele já tem água dentro, né, Tia? A viver com pouca água. Então, a gente pode molhar só de vez em quando, porque ele consegue sobreviver. Tia, e também porque ele tem água dentro dele, né? Que ele consegue armazenar essa água dentro dele. Tentora. Oi. Dentro da, tipo, você... Não tem babosa, que ela foi lá, babosa? Sim. Então, dentro dela tem um negócio também. Seria tipo uma... Também. Ele falou que é um gel, né? Um gelzinho. Isso, isso. É bem parecido. É bem parecido com o cacto, a babosa também. Mas esse gel, esse gel que cura bastante coisa, cura machucado, cura... Isso, é utilizado pra machucar. Cabelo, hidratação. Isso, isso mesmo. É até aquele shampoo de fúria de babosa. Aquele shampoo de fúria. Como se fosse... Minha avó... Minha avó... Minha avó comprou pra ela shampoo e creme de babosa. Agora, pra gente terminar, na página 213, a gente tem aquela fórmula química da água que a gente viu lá no início do ano, lembra? E que a gente viu no capítulo que falava sobre... Mistura e tudo mais. Sobre a parte de química. Que a gente viu as transformações químicas, físicas, que a gente viu mistura, substância. Falava da fórmula química da água. Na página 213, ó, tá mostrando essa composição da água. O que que compõe a água? Quais são os componentes da água, né? E aí, nós já vimos que a água, ela pode apresentar dois átomos diferentes. A gente tem o átomo de hidrogênio e temos o átomo de oxigênio, tá? Então, quando a gente tem a fórmula H2O, significa que a gente tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Aí, o livro fez uma representação pra vocês da diferença da representação da molécula pra representação da fórmula estrutural, ó. Tá no finalzinho da página. Quando a gente quer representar a molécula, a gente desenha em bolinhas, ó. Então, a gente tem aí, ó, duas bolinhas azulzinho claro, que são os dois átomos de hidrogênio. Azul bebê. Isso. E uma bolinha maior, um azul mais escuro, que é o átomo de oxigênio, que só tem um só. Então, ó, dois de hidrogênio e um de oxigênio. Na fórmula estrutural, a gente representa, através de letras, o hidrogênio é o H e o oxigênio é o O. Então, como é H2O, eu tenho duas letrinhas H do hidrogênio e uma letrinha O do oxigênio. A gente pode representar dessas duas maneiras. Então, como o nosso assunto de hoje foi água, ele representou pra gente, quimicamente, as duas maneiras da gente representar a composição da água, a fórmula química da água. Ou através de molécula, ou através de fórmula estrutural. Certo? Então, a gente pode escrever dessas duas maneiras. ou, então, aquela fórmula que a gente aprendeu, que foi assim, ó. H2O. Ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Aqui, escrevi aqui, ó. No início do ano, a gente fez uma atividade no caderno que a gente escreveu assim. Sim, H2O. Lembra? Uhum. Então, na aula de hoje, nós vimos que o planeta Terra, ele tem essa grande concentração dele formado por água, tá? Vimos aí quais são os tipos de água, que tem mais água salgada do que doce, vimos as porcentagens. Na aula de sexta-feira, a gente vai comentar sobre as transformações, ou melhor, relembrar, né? Porque a gente já viu essa parte também. Sobre as transformações que a água pode sofrer. Os estados, a gente viu que é sólido, líquido e gasoso. Mais a gente pode sofrer mudanças. Aí nós vamos ver, relembrar aquelas mudanças. Solidificação, fusão, evaporação. A gente vai lembrar isso na sexta-feira. Ok? Então, deixa eu só conferir aqui, que eu não consegui marcar a presença. Alexandra, tá aí? Prevente. O que é?